Música Nascido em São Paulo em 9 de maio de 1959, o ministro Ives Gandra Martins Filho é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Brasília e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em fevereiro de 1983, ingressou como servidor público no Tribunal Superior do Trabalho, atuou como procurador do trabalho e professor. Em 1999, assumiu o cargo de ministro do TST. Já como ministro, presidiu a sétima turma de 2007 a 2013. Foi diretor da Enamate em 2006, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça entre 2009 e 2011, corregedor-geral da Justiça do Trabalho entre 2013 e 2014, quando assumiu a vice-presidência do TST. Em 9 de dezembro de 2015, foi eleito por unanimidade para presidência do TST durante o bienio 2016-2018, tendo assumido o cargo em 25 de fevereiro. Esse vídeo vai ser colocado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. oooo Tchau.